E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Parece que Amália e Catarina, o fim delas não acabou em Deus Salve o Rei. Por quê? Porque sim, elas estão na Grécia e esse é o nosso assunto de hoje. Então roda a vinheta e chega. Só chegar. Pois é, pra quem acompanhou Deus Salve o Rei, e aí parece que as nossas personagens resolveram tirar uma férias, Luíde? Não! Umas férias, onde? Santorini, meus amores, brincadeiras à parte, estamos falando delas, Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa, que acabaram as gravações da última novela das sete da Globo e se mandaram para a paradisíaca Grécia. E aí a gente começou a acompanhar as postagens, a gente começou a ver nas redes sociais e claro que a gente trouxe pra vocês os melhores momentos dessas musas e pra começar temos as duas de biquíni pra arrasar e acabar com a nossa autoestima, nós que somos meres mortais, meres mortais, tá certo? Meros mortais. Meres. Meres foi maravilhoso. Meres mortais. Meres mortais. E não temos aquela força de vontade pra manter um corpão desse. A gente fica só admirando, gente, porque elas arrasaram. A Bruna na fotinha ali, ó, pleníssima no iate. E a Marina num frontalzão, assim, aquele corpo seco, né? Você fala, caraca, eu acho que é genética, Luíde. Prefiro pensar que é genética. O que você acha? Ou é muita malhação? Porque se for esforço vai ficar todo mundo muito triste, né? Pois é. Se for esforço eu vou começar a fazer os abdominais agora. E elas estão maravilhosas. Essas fotos se espalharam, deram o que falar, porque realmente elas arrasaram no corpão. Outra coisa que as duas fizeram em momentos diferentes, obviamente, mas as duas evidenciaram uma coisa que é linda, todo mundo que vai pra Grécia curte muito, que é o pôr do sol. E a Marina posou durante o pôr do sol em um clique que ela tá com o vestido com as costas todas abertas, que é, assim, de babá. Maravilhoso. Outra coisa que as duas atrizes fizeram e já postaram é que a gente aqui na redação não chegou num consenso, porque a gente não lembra como que chama, mas são essas casinhas brancas que tem na Grécia, que é tudo branco. É como a vila, né? É. É tudo branco e uns olhos gregos. Olhos gregos. Olhos gregos. Maravilhoso. Uns olhos gregos. Aquele negócio pra espantar a inveja. São sempre esses elementos que aparecem quando a gente fala de Grécia. E elas foram lá e posaram nessas casinhas. A Marina com um vestido bem chamativo, vermelho. Coloquei essa brusinha aqui, ó, em homenagem a ela. E Dona Marquezine. A gente selecionou essa foto que ela tá com uma saia longa e um biquíni na parte de cima também. Plena. Pleníssima. Vale ressaltar que a maioria das fotos que a Bruna tá postando é desse fotógrafo aqui, ó. Vai aparecer o arroba dele aqui embaixo, porque a gente não consegue falar o nome dele. Desculpem. É Mauro... Como é que é? Milton. Ó, a gente tentou. No Milton a gente vai. A gente tentou. A gente tentou. Mas tá aqui aparecendo pra vocês o arroba dele. Então as fotos estão ficando sensacionais. Real. E mudando. Saindo da categoria casinhas brancas, a gente vai para a categoria beleza natural. Afinal, Grécia combina com o quê? Uma coisa assim, fresh. E a Marina postou uma foto que eu, particularmente, pra mim foi a mais bonita que ela postou até agora. Sem make. Com as sardinhas dela aparecendo. Cabelo assim, tipo, lavei e fui curtir o sol. E a Bruna Marquezine também postou uma foto que ela tá sorrindo. Tipo, tira uma foto e finge que eu não tô olhando. Aquela coisa assim, mas também bem naturalzinha. Bem sem make carregada. Afinal, essas meninas usam muita maquiagem no dia a dia delas. E acho que quando elas chegam nas férias, o que elas mais querem é ficar sem nada. Sem nenhum rímel. Será, Luíde? Ou será que é tudo aplicativo e eu tô viajando aqui? Olha, Vitória. É tanto aplicativo que engana a gente. Não sei, prefiro acreditar que elas estão... Mas são duas meninas bem bonitas, né? Então dá pra gente ficar nessa dúvida. A gente ama a beleza natural de vocês. Sério. E tem algumas outras curiosidades também das viagens da Bruna e da Marina. Porque enquanto Bruna está sem menino Ney, que tá onde, Luí? Tá numa pré-temporada, né? Daqui a pouco o Paris Saint-Germain começa o campeonato francês, outros campeonatos europeus. Ela tá sem menino Ney. A Marina tá acompanhada do maridão, do Xande Negrão. Então também mostrou alguns momentos com ele nas redes sociais, no Instagram. Se não bastasse ser maravilhosa, amores, Marina também abriu uma concha em... É uma concha? Não, ela pediu ostra. Ela pediu ostra pra comer. Ela falou que uma porçãozinha de ostra foi colocar um limão e pá! Uma pérola. É. É isso. E pérola, né, Vitória? Pérola que, dependendo da coloração, do tamanho, mas gira em torno do valor de um negocinho desse, cinco mil reais. Caraca! Nem eu sabia disso, Luíde. Não sabia mesmo. Tipo, real. Então, dependendo de coloração e tamanho, mas gira em torno disso daí. Passada! Passada! Marina, você arrasa, filha. Até na sorte você arrasa. As duas arrasam, na verdade, né? E esse foi um resumão da viagem de Marina Rui Barbosa e de Bruna Marquezine para a Grécia. Será que teremos mais fotos? Com certeza teremos mais fotos. Será que elas vão bozar juntas? Então, pois é. Os fãs estão pedindo pra esse encontro acontecer, mas eu acho que é bem capaz disso não rolar, Luíde. Porque já gravaram juntas, já contracenaram. Acho que agora elas querem aquele momento de paz, sossego, sabe? Tipo, um momento delas mesmas. Mas vamos esperar, né, Vitória? Vai que, né? Vocês querem que elas posem juntas? Comenta aqui embaixo, ó. Já deixa o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!